Fala galera, beleza? Aqui é o DJ Panda e sejam bem-vindos a uma nova série aqui no canal. Pokémon FireRed. Sensacional, né? Pra substituir Pixel Gun e principalmente Pokémon Dark Rising, né? Você é um menino ou uma menina? Eu sou um menino. Mas eu nunca vi como é que ficaria Reda, né? Vou colocar meu nome normal mesmo, né? Mack, meu Deus! Mack é meu nome? Não, né? Marco, aí sim, mano. Marco. Ah, seu nome é Marco? Não! Juliano? É Indeciliano? Não, não é, né? Eta, tu já veio aqui. Nenhum nome. O nome dele vai ser Ariel, porque sei lá. Que é o único nome que vem na cabeça. Tô brincando, eu vou colocar o nome do Ariel como treinador e não como um rival aqui, né? Nessa série. Bom, já vou falando. Nessa série aqui, no final do jogo, eu não vou tá capturando o Mewtwo, tá? No máximo, no máximo, Articuno. Todas as aves lendárias, né? Lembrando que uma vez eu tentei capturar as aves lendárias, a mais difícil foi o Mewtwo. Eta bichinho mais chato de capturar. Na boa, mano. Você tá louco. Beleza? Então, vamos nessa, né? Começar nossa maravilhosa jornada Pokémon. Só vim aqui. Ei, espere! Não vá! Vem aqui, você tem que ter um Pokémon pra te ajudar na tua jornada. Vem aqui. Não foi isso que ele falou, mas tudo bem. Vamos lá. Ali estão as três Pokéballs. Essa é a decisão mais importante que você faz no jogo inteiro. Em todos os jogos de Pokémon, na verdade, né? Que dá de escolher os iniciais. Então, eu vou começar. Temos aqui... Bumbassauro. Pokémon de Gama. Squirtle. Pokémon de Água. E o lindo Charmander, que todo mundo tanto ama. Mas eu não escolherei o Charmander. Eu escolherei... O maravilhoso... Bumbassauro, galera! Sim! Eu escolho você, Bumbassauro. Ninguém nunca escolheu ele. Então, eu vou escolher. Né? Bumbassauro, muito legal. Gosto muito dele e do Trico. O Ariel pegou o Charmander. Beleza, dá de falar aqui com ele. Né? Que os Pokémon são usados em batalhas. Então... Vamos lá. Eu vou batalhar aqui com o Ariel. Espero que não seja uma batalha difícil, né? Porque o Bumbassauro já não tem um dano muito... É, muito bom, não. Mas tudo bem. Imagina ver um... Um Bumbassauro da Amante, mano. Você tá louco. Espero que eu não perca nesta batalha, né? Seria tenso se eu perder. Seria muito tenso. Né? Então, vamos lá. Bumbassauro dos Inversura. Ai, cara. Imagina se eu perco. Que vontade de dar um tiro em alguém. Brincadeira. Olha, mano. Eu vou perder ainda, velho. Sacanagem. Vamos lá, Bumbassauro. Investida. Isso, Bumbassauro. Boa, moleque. Aí sim, mano. Opa. Bugou aqui. Não. Vai. Investida. Boa, Bumbassauro. Aí sim, mano. Bumbassauro level 6. Maravilha. Ótimo. Perfeito. E quase no 7. Derrotamos o Ariel. Não, cara. Você não pegou o Pokémon errado. Ele é muito bom até. O... O... Charmander, né? Bom. Te venci, amigo. Falou. Vamos. Bumbassauro. Macho. Mitoso. Level 6. Quirk. Nature dele. Vamos ver. Aqui. Bem. Parece que ele aumenta o Special Defense. E diminui a defesa. Eu acho que é isso, hein? A nature dele. Hum. Tudo bem. Agora vamos fazer o nosso objetivo aqui, né? É nessa casa aqui que pega o negócio? É aqui mesmo. Pegar o... O mapa. Vai dar o mapa não, menina? Hum... Tá, né? É nessa casa que dá o mapa? Ah, não. Aqui é minha casa, né? Ah. Tanto faz, né? Tanto faz. Vamos lá. Eu vou dar uma treinada aqui no meu Bumbassauro e já volto. Beleza. Deixei aqui o Bumbassauro no set. Ele já prendeu... O Lish Seed. Vamos prosseguir aqui. Beleza. Mais uma batalha. Olha só. E aqui tem PJ, cara. Eu com certeza vou querer capturar um PJ, né? Pra contra os pokémons insetos não me dá mal. Porque se eu quiser enfrentar um pokémon inseto, eu vou ter que ter um pokémon ou de fogo ou voador. Como eu peguei um pokémon de grama como inicial, vai ser tenso enfrentar pokémon inseto. Pra quem não sabe, inseto tem força... É... É... Tem gol... Deixa eu falar direito. Golpes inseto são su... São super efetivo em... Pokémons de grama. Pronto. Parabéns pra mim. Falei certo. Mas bom... Vamos lá, né? Temos que ir aqui no Marte. O bom que a gente pegou o Bulbasauro é que a gente vai ter vantagem em... Três ginásios, se eu não me engano, que é o ginásio de terra, o ginásio de pedra e o ginásio de água. Beleza, recebemos a parcela. Beleza. Recebemos a parcela. E é nóis. E ele vai me dar as Pokébolas e também a Pokédex, né? Olha o cara, mano. O Ariel, meu rival, né? Beleza. Beleza. Vamos. Passa pra cá já essas... Enciclopédias. Ou Pokédex, né? Melhor dizendo, Pokédex. Então vamos nessa. E as Pokébolas, né? E as Pokébolas, né? É claro. Agora vamos atrás do PJ pra capturar ele, né? Eu quero um Pokémon voador. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá, cara. Vai ficar falando mais alguns anos ou vai me deixar eu ir? Valeu. Vamos lá, né? É nóis. Vamos prosseguir. E vamos atrás de um PJ, pessoal. Achei um PJ. Aleluia. Depois de 300 ratatás, apareceu um PJ. E lá vamos nós, né? Nós. Mais um take-all, tá, né? Poção não. Aqui, Pokébola. Pokébola. Pokébola, vai! 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 Vamos ver se a gente consegue capturar esse PJ. O level 3. Fêmea! Uh! Capturei meu primeiro Pokémon. Aí sim, hein? Boa. Agora em off, treinar, né? Treinar muito. Olha só. Bumbassauro e PJ. Maravilha. E ele veio raste. 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 Só tem take-all. Coitado. Hum. Vamos lá, né? Pra treinar eles vai ser uma desgança, mas tudo bem, né? É. Vamos chegar na cidade logo, né? Veridian! 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 Uma ótima cidade. E apareceu o bug ali de novo. Ah, não, mano. Parece um negócio do Google ali do lado da minha tela. Não sei se vocês estão vendo. Mas quando aparece isso é porque deu merda, mano. Meu Deus, tá. Pera aí, mano. Pronto, já voltei. Aqui estamos nós, né? Em Veridian. Sensacional. E ali tem o velhinho que vai me ensinar a capturar Pokémon, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver a explicação. É, vai. Batalha comigo mesmo, né? Uma Widow. Nossa, level 5. Onde é que você achou essa Widow, fio? É... Ok. Vai lá. Mete a... Mete a Pokéboela. Um. Dois. Três. Que mentira, mano. Widow, level 5, véi. Com a vida cheia, conseguiu capturar, mano. Você tá louco. Tá, né? Obtende a Tecni TV. Tecni. Ou Teac. Sei lá. Falei Tecni. Mas eu acho que eu tô falando errado. E pra quem não sabe, daqui... Aqui é por trás. E a gente pode pegar... Olha só, rapaz. Uma Poikeboela. Uma Poikeboela. Uma poção. Trolaram. Mas bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse... Início de série aqui. Pokémon FireRed. Eu quero meta. Dois likes. Eu sei. É pouco. Mas eu quero meta de dois likes nesse vídeo. Pra continuação. Tenta fazer o próximo vídeo de Pokémon FireRed amanhã. Então... DJ Panfano vazando. Fui. Abraço no coração de vocês. E tchau. Tchau.